Olá pessoal, aqui é a Inara, começando mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo aqui faz parte da nossa série de conteúdo sobre como ganhar dinheiro na internet. Eu já fiz dois vídeos aqui no canal sobre, o primeiro deles foi te contando como criar um ebook do zero e faturar com ele todos os dias, vendendo esse ebook na internet. O segundo vídeo é um vídeo onde eu apresento algumas plataformas com as quais você pode trabalhar e ganhar dinheiro na internet. Eu vou deixar esses dois vídeos linkados aqui nos cards e na descrição desse vídeo também, pra você assistir se você ainda não conferiu. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês uma estratégia que é provavelmente a primeira estratégia que eu comecei a utilizar pra ganhar dinheiro na internet, que foi através do meu blog, né? Foi criando o meu blog e o meu site. A Inarrumada, ele existe desde 2014 e hoje em dia ele me gera uma renda passiva todos os meses, porque hoje eu não atualizo mais ele tanto quanto eu atualizava no início, né? Mas eu tento fazer ali pelo menos umas cinco postagens por mês, uns cinco artigos novos por mês. Mas aqui já tem muito conteúdo publicado, né? Desde 2014, se eu não me engano, são mais de 1.200 artigos publicados, sendo monetizados através de várias plataformas diferentes. A gente vai conversar sobre isso ao longo do vídeo de hoje. Mas eu queria mostrar pra vocês um pouquinho de como é o meu blog. Então, o casinhaarrumada.com é o meu blog. E aqui vocês já estão vendo alguns anúncios pulando, né? Do Google AdSense. Mas ele é assim, ó, ele é um blog focado, né? Em temas sobre decoração, organização da casa, rotina doméstica no geral. Eu até abordo outros assuntos, mas o foco dele são esses temas voltados pra vida doméstica. Ele existe desde 2014 e desde então ele me gera uma renda passiva todos os meses. Realmente com o AdSense, olha só, nos últimos três anos, que é o máximo que eu consigo filtrar aqui pra vocês, ó, Eu já faturei 3.800 dólares, pouco mais de 3.800 dólares. E esse valor aqui, convertendo pro real, como é da de hoje, né? Dá aproximadamente aí 20 mil reais. Lembrando que o Google AdSense, ele não é a única forma de monetização que você pode utilizar pra ganhar dinheiro com o seu site, tá? Ele é apenas uma das formas. E eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje várias maneiras de fazer isso, tá? Várias formas de ganhar dinheiro com o seu site na internet, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, quer que eu traga mais vídeos assim, com temas sobre como ganhar dinheiro na internet, como fazer uma renda extra na internet, já deixa o seu like pra mim. Se inscreve no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Por aqui eu compartilho um pouquinho da minha rotina morando sozinha e também de tudo o que eu aprendo e quero compartilhar com você. Acredito que de alguma forma possa inspirar e mudar a sua vida também. Então já se inscreve por aqui. Envia esse vídeo pra uma amiga que também tá pesquisando, procurando entender mais sobre como monetizar as suas redes sociais, como ganhar dinheiro na internet, que eu tenho certeza que ela vai amar. Mas vamos lá pra parte prática, então. A primeira coisa que você precisa saber, antes mesmo de começar as configurações iniciais pra criação do seu site, é um nicho que você vai abordar. Qual é o nicho do seu site, né? Quais assuntos você vai abordar no seu site? Como eu já te disse, o Casinha Arrumada é um blog focado em decoração, organização da casa, rotina doméstica. Desde o início ele foi criado pra ser assim, né? Pra ser um blog de decoração, organização da casa, faça você mesma. Então esse é um dos temas, né? Um dos nichos nos quais você pode trabalhar. Mas você também pode optar, de repente, por trabalhar no nicho de finanças, no nicho de renda extra, no nicho de culinária, no nicho de autocuidado, e vida saudável, por exemplo. Até mesmo abordar temas dentro da sua área de atuação, né? Da sua área de formação profissional, como a psicologia, por exemplo. Se você é uma psicóloga, por que não criar um site, criar um blog com temas relacionados à área da psicologia pra vender produtos e até mesmo os seus serviços também? E se você tem dúvida ainda de qual tema abordar dentro do seu site, eu vou te contar quais são os três nichos mais lucrativos no momento, né? Começando pelo nicho de vida saudável, saúde, bem-estar, né? Esse nicho tá super em alta. Cada vez mais a gente tá ouvindo as pessoas falarem sobre viver uma vida mais saudável, sobre praticar exercícios físicos, ter uma alimentação mais saudável. Então, com certeza, esse é um nicho ótimo pra você trabalhar falando sobre vida saudável, exercício físico, rotina do sono, suplementos, academia. Então, com certeza, esse é um nicho muito lucrativo, um nicho que vai dar muito certo e que só tende a crescer nos próximos anos. Outro nicho super lucrativo, desde sempre, né? É o nicho de finanças e renda extra, né? Então, é aquele nicho onde você vai falar mais sobre organização financeira, gestão financeira, sobre dívidas, sobre investimentos, sobre renda extra na internet. Então, com certeza, esse também é um nicho extremamente lucrativo. E o terceiro nicho lucrativo é o nicho de relacionamentos, né? Então, abordar temas como ter um casamento blindado, como conquistar uma namorada, como ter um namoro saudável. Enfim, temas relacionados a relacionamentos. Não precisa ser só de namoro, não. Pode ser também relacionamento pai e filho, por exemplo, né? Como educar os seus filhos melhor. Enfim, né? Esses nichos também estão super em alta. São nichos extremamente lucrativos também. Então, é muito importante você definir o seu nicho antes de partir para o passo 2, tá? E o passo 2 é justamente registrar o seu domínio e contratar a sua hospedagem, né? E para você entender melhor, o domínio é aquele endereço que a gente digita no navegador do nosso computador, do nosso celular. E é basicamente aquele endereço nome-do-seus-site.com ou nome-do-seus-site.com.br. Então, o nome do seu site é o nome do seu site. E .com ou .com.br, por exemplo, é a extensão desse domínio, né? Agora, é importante você pensar em um nome que tenha a ver com o nicho do seu site, com os temas que você vai abordar lá dentro. Já a hospedagem é basicamente o lugar onde os arquivos do seu site ficarão hospedados. E onde eles vão ficar guardadinhos ali dentro da internet. E sempre que alguém acessar o seu domínio, eles vão ver o que está ali dentro, né? Então, todas as configurações que estão armazenadas ali dentro da sua hospedagem. Eu vou te mostrar passo a passo como contratar a sua hospedagem, como registrar um domínio do zero também, né? Como criar ali a estrutura do seu site. Bom, eu vou mostrar para vocês então do zero como criar o seu site na internet. A gente vai contratar aqui juntas domínio, hospedagem, a gente vai instalar o WordPress, vai instalar os plugins essenciais, assim, para você começar e eu vou te mostrar exatamente como fazer todo esse passo a passo, porque eu sei que é algo que faz muita diferença para quem está começando. Queria eu, que na época eu criei o meu blog, né? Eu tivesse toda essa informação disponível para mim gratuitamente, né? Então, vamos lá. Eu já estou aqui na página inicial da King Host. Eles não estão me pagando nada por esse vídeo, tá? Já vou deixar claro aqui para vocês. Existem várias outras hospedagens que vocês podem contratar. Só dá um Google lá sobre empresas de hospedagem que vocês vão ver que tem várias. Eu decidi optar pela King Host porque eu acho que eles têm um custo-benefício muito bom. Por isso que eu vou usar de exemplo aqui nessa aula, tá bom? Mas perquisem aí que faz mais sentido para vocês, tá bom? Aí aqui na página inicial da King Host, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se o nome do site que a gente escolheu está disponível para a gente registrar. Eu vou usar, eu estou usando esse exemplo para vocês, de um site de finanças e dinheiro, né? Então, eu escolhi esse nome aqui, ó. Minha Vida Sem Dívidas. Então, eu já coloquei aqui o nome, né, do site. E aqui, ó, eu vou selecionar a extensão que eu quero. Eu recomendo que você use ou .com ou .com.br, tá? Que eu acho que fica mais profissional. Eu vou deixar aqui como .com e eu vou clicar aqui, ó, em buscar domínio para a gente ver se esse domínio está disponível para a gente. Apareceu este domínio está disponível, então a gente pode usar esse domínio. E eu vou clicar aqui em contratar, ó. Aí ele abriu aqui essa página, né, de identificação para a gente conseguir realizar a compra do nosso domínio, né? Aqui ele vai sair no valor de R$57,00 por um ano, tá? Então, o domínio sempre é anual que você paga. Aí eu vou fazer aqui o meu cadastro, né, o meu login. Vou colocar o e-mail, tudo que eles pedirem aqui, CPF e tal, para a gente poder prosseguir. Prontinho. Eu já entrei os meus dados e agora eu vou escolher a opção de pagamento. Eu vou pagar por Pix, que a aprovação é imediata, mas você também pode pagar por cartão de crédito ou por boleto, tá bom? Então, eu vou preencher aqui os dados de cobrança e eu já volto para mostrar para vocês. Já gerou aqui, ó, o código Pix para mim. E aí eu já fiz o pagamento, ó. Já apareceu aqui pagamento confirmado. Mas eles me enviaram a confirmação de pagamento por e-mail e também os dados de acesso, tá? Aí é só clicar lá para você redefinir a sua senha. E aí entrou aqui nesse painel para mim. Eu vou vir aqui, ó, e vou clicar em acessar meu painel. Já aparece aqui, ó, o registro, né, que a gente comprou. O registro de domínio que a gente comprou, que é o minhavidasemdividas.com, ó. E agora a gente precisa contratar a hospedagem, lembra? Então eu vou descer até aqui embaixo, ó, vou clicar aqui em contratar serviços, ó. E vou vir aqui em hospedagem. Vou clicar em hospedagem. Aí eu vou selecionar aqui mensal. Lembrando que você pode fazer o pagamento mensal, trimestral ou anual, tá? Eu vou escolher o plano mensal e vou pegar esse aqui, que é o mais simples. Depois, conforme o seu site for crescendo, os acessos forem aumentando, você pode ir migrando para hospedagens mais robustas, né? Isso com o tempo você vai aprender. Mas para começar, a gente só precisa de um site, ó. Vai ter 10 gigas de espaço, 5 contas de e-mail. Sabe aquele e-mail profissional que fica lá, por exemplo, contato, arroba, o nome do seu site? Você vai ter aqui dentro também. E eu vou clicar aqui em contratar, ó. Aí ele vai pedir para selecionar, né, a forma de pagamento. Eu vou escolher aqui a forma de pagamento PIX. Ó, o valor total vai ser de R$17,85. Então, eu vou fazer o pagamento aqui agora da hospedagem, para a gente poder depois prosseguir para os próximos passos, né? Então, eu vou clicar aqui, estou de acordo com as políticas. Finalizar a compra. Ele já gerou aqui para mim, ó, o código QR, né? Então, eu vou fazer o pagamento ali através do aplicativo no meu banco e eu volto aqui para a gente continuar as configurações. Prontinho, agora já aparece aqui, além do domínio, a hospedagem também. Aí eu vou clicar aqui, ó, em configurar o plano de hospedagem. Vou clicar aqui em configurar. Aí aqui a gente vai digitar o nome do nosso domínio. E aí eu vou clicar aqui em verificar. Aí ele vai falar, ó, você é o dono deste domínio. Para utilizá-lo com este plano, clique em continuar. Então, eu vou clicar em continuar. E aí ele pediu para escolher uma categoria para minha hospedagem, né? Eu vou colocar que é um portal de conteúdo e vou clicar em continuar. Qual o seu nível de conhecimento sobre programação? Eu vou colocar aqui, é básico. E olha só, ele vai dar aqui para a gente duas opções, né? Para criar o nosso site. A gente vai criar o nosso site com o WordPress. Então, eu vou usar o instalador automático do WordPress, tá bom? Eu vou clicar aqui, ó. Instale fácil com o nosso instalador automático. Aqui já aparece o domínio, né? Minhavidasemdividas.com. Vou colocar aqui, usar o meu domínio. Aqui vai estar o idioma do site, vai ser português. O e-mail é para a administração do WordPress, né? A senha segura para o seu WordPress. Ele já coloca aqui automático a senha que a gente usou aqui no... Na Kinghost mesmo, se você quiser, você pode editar. Vou clicar aqui em continuar, ó. Aí aqui ele dá algumas opções para a gente de plugins para a gente instalar junto, né? E o que eu vou dar de dica para vocês, tá? Instalar esse daqui, ó. Que é o plugin de SEO. É o plugin de SEO que eu uso, inclusive, no meu site, né? Que é o casinhaarrumada.com que eu mostrei para vocês. E esse plugin aqui, ele é essencial para você fazer as técnicas de SEO que a gente vai comentar mais tarde. Então, já clica aqui para instalar esse, tá? Os outros não precisa. Esse daqui é para você criar uma loja online. Esse aqui também. Então, não tem necessidade, tá? Como a gente está criando um site de conteúdo, não tem necessidade. Eu vou instalar somente o plugin de SEO, tá? E vou clicar aqui em concluir instalação. Aí é só aguardar um pouquinho. Assim que ele finalizar a instalação do WordPress, vai aparecer essa tela aqui para você. E aqui ele vai dar as informações principais sobre o seu site. Como você vai fazer para acessar o seu site. E também como fazer para acessar o painel de administração. Então, se a gente clicar aqui em Minha Vida Sem Dívidas, a gente vai lá para a página do nosso site. Que é como a pessoa vai ver. No momento, ele está totalmente desconfigurado, né? A gente vai configurar tudo isso depois. Baixou aqui um tema aleatório. A gente vai configurar tudo isso depois. Mas, para fazer isso, para fazer essas configurações, a gente precisa acessar esse link aqui, ó. Da administração. Que é onde a gente vai acessar o painel do nosso WordPress. Então, eu vou clicar aqui, ó. Para acessar. Você também pode digitar, tá? Aí no seu navegador. O domínio do seu site. Aí você vai colocar uma barra. Você vai digitar WP-admin. Que aí você vai entrar ali na página do seu WordPress, que é onde a gente vai fazer as configurações. Lembrando que você precisa ter anotado o e-mail e a senha do seu administrador do painel do WordPress, tá? Vou clicar aqui em acessar. Prontinho. Para você que nunca teve acesso a um painel de WordPress, ele é assim. E é aqui que a gente vai configurar tudo sobre o nosso site. Desde o tema até escrever os nossos primeiros artigos, fazer as configurações de SEO. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui dentro, tá bom? O passo, então, vai ser configurar o tema do nosso site. Para isso, você vai vir aqui, ó. Nessa barra lateral aqui dentro do WordPress. Você vai colocar o mouse aqui por cima desse título aparência. E você vai clicar em temas. E aí você vai ver que já tem aqui alguns temas instalados, né? Que eles foram ali nativos da instalação do WordPress mesmo. Mas são temas bem simples, assim. E a gente quer encontrar algo bem personalizado, assim. Que realmente tem a ver com o nosso site. Então, você vai clicar aqui, ó. Em adicionar novo tema. E aqui você vai encontrar uma centena de milhares de temas diferentes que você pode usar dentro do seu site WordPress, tá? E aí você vai pesquisar e vai ver qual modelo você se identifica mais. Qual tem mais a ver com o tema, com o nicho do seu site, né? Tem vários modelos aqui super legais que você pode configurar. E super completinhos, ó. Vou até mostrar esse modelinho aqui que eu gosto bastante dele. Que é esse Ash. Eu acho que é assim que se fala. Você pode clicar aqui em visualizar, ó. Para você ver ele por dentro antes de fazer a instalação para o seu WordPress, ó. Então, ele tem essa imagem de fundo. Aqui tem o nome do site. Aqui você consegue colocar slide, né? Para passar para o ladinho. Aqui tem os conteúdos, né? Os artigos do seu site, ó. Então, para você ver mais ou menos como ele vai se comportar ali dentro do seu site. Lembrando que, ó. Vou abrir aqui para vocês verem que o nosso site, no momento, ele está assim, ó. Totalmente desconfigurado, tá? Então, a gente vai começar a fazer essas configurações agora. Eu vou instalar esse tema aqui para usar de exemplo para vocês. Mas lembrando que lá tem dezenas de milhares. Então, vai procurando até encontrar o que você mais gosta, tá? Eu já instalei. Agora, eu vou clicar aqui em ativar, ó. Já vai aparecer aqui para a gente, ó. O tema aqui ativo, né? Dentro dessa seção de temas aqui do nosso WordPress. E eu vou entrar aqui dentro. A gente pode clicar aqui, ó. Passar o mouse em cima de WordPress. Que aqui vai estar visitar site. Se você clicar em visitar site, olha só, você vai entrar lá no seu site. E agora, ele já está com uma configuração totalmente diferente, tá vendo? Ele já está com um novo tema que a gente escolheu. Mas, claro, que a gente precisa configurar tudo isso também, tá? Então, olha só. A gente vai voltar lá no WordPress. E aqui, ó. Ainda dentro de aparência. Se vocês forem mexendo aqui, vocês vão ver várias configurações que você pode fazer. Eu vou clicar aqui em cabeçalho. E aqui, ó. Dentro de cabeçalho, a gente pode fazer algumas mudanças, ó. Você pode mudar essa imagem de fundo, tá? Colocar uma imagem que tenha a ver com o seu site, né? E aí, eu vou clicar aqui em adicionar nova imagem. Para a gente modificar, né? Essa imagem de fundo. E aí, eu vou carregar aqui dentro do meu WordPress. Algumas imagens que eu pesquisei que tenham a ver com a temática do meu site, né? Com o nicho do meu site. Vou esperar elas carregarem aqui. Elas já carregaram. Então, eu vou selecionar uma. E aí, eu vou recortar aqui a imagem que eu selecionei. E aí, ela já vai atualizar aqui no fundo, ó. Essa imagem nova. Tô usando de exemplo para vocês, tá? Se você voltar aqui, ó. Tem várias outras configurações que você pode fazer, tá? De cores, de tipografia, de tudo. Tem aqui também a identidade do site, ó. Então, você pode mudar a logo. Também pode mudar a descrição, ó. O título do site. Eu vou colocar aqui no título do site o nome do meu site. Eu vou colocar minha vida sem dívidas. Aí, já vai aparecer aqui, ó. O título do meu site. O que mais que dá para fazer, ó. A barra do topo. Dá para selecionar se ela vai aparecer mesmo ou não. Layout gerais. Isso tudo aqui você vai personalizando da maneira como você preferir, tá bom? Aqui tem um slide de destaque também, ó. Você pode selecionar o número de slides que vai aparecer. Se vão ser exibidos todas as postagens. Dá para você mudar tudo isso também, tá bom? Então, só para você ter uma noção de como configurar aí, né? Esse tema do seu site. Eu não vou ficar falando muito sobre isso. Porque senão, esse vídeo aqui vai ficar gigantesco. Mas depois, quando você instalar, você vai mexendo aqui e vai configurando, tá bom? Quarto passo, é óbvio, começar a alimentar o seu site com muito conteúdo de valor dentro do nicho, né? Que você escolheu trabalhar. Agora chegou a hora de escrever, né? Os primeiros artigos para o nosso site. E para isso, a gente vai contar com a ajuda do ChatGPT. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas basicamente é uma inteligência artificial que te ajuda com muita coisa. Inclusive, escrever artigos para o seu blog ou para o seu site, tá? Então, a gente vai começar pedindo aqui para ele. A gente vai digitar aqui, assim, ó. Liste 10 temas para artigo em um blog sobre... E aí eu vou continuar usando o exemplo de um site com nicho finanças, tá? Então, eu vou escrever aqui um blog sobre finanças e dinheiro. Ah, vou dar enter. E aí vamos ver quais são as ideias que ele vai trazer. Então, ó. Aqui dentro dos 10 temas, ele começou falando sobre como criar e seguir um orçamento pessoal eficiente. Dicas para economizar dinheiro no dia a dia, ó. Investimentos para iniciantes, como começar. O que é a reserva de emergência e como construir a sua. Então, são 10 temas que a gente pode explorar para escrever esses primeiros artigos para o nosso site. Antes de pensar em monetizar de qualquer forma que seja, a gente já precisa ter ali pelo menos um volume legal de artigos bem completinhos, bem produzidos, bem feitos, para que a gente possa se aplicar depois para os programas de monetização, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pegar esse tema 2 aqui que ele deu, que é o tema Dicas para Economizar Dinheiro no Dia a Dia. E aí a gente pode continuar aproveitando o chat de EPT para ajudar a gente com essa tarefa. Então, o próximo comando que eu vou colocar aqui, ó, vai ser assim. Escreva um artigo completo com o tema. E aí eu vou colocar esse tema que ele deu, que é o tema número 2. Dicas para Economizar Dinheiro no Dia a Dia. E vou dar enter. E aí, olha só, ele vai escrever para a gente um artigo completo com esse conteúdo, tá? Com essas dicas, né? E é claro que você vai lendo aqui, você vai vendo que faz sentido. A gente vai depois usar alguns comandos também para ir aumentando esse texto, aperfeiçoando esse texto. Você pode colocar também as suas experiências pessoais. Por isso que eu disse que é interessante que seja um tema que você gosta, um tema que você domine, para que você consiga escrever com mais facilidade e também saber passar um conteúdo de valor, tá? Então, olha só, ele já deu aqui várias dicas, ó. Faça um orçamento mensal, planeje suas compras de supermercado, evite o desperdício de alimentos, reduza gastos com energia e água, ó. Então, ele deu várias ideias para a gente. E aí, o que eu vou fazer? O primeiro passo, eu vou pegar esse título aqui, ó, que vai ser o título do nosso primeiro artigo. Eu vou voltar aqui no meu painel do WordPress, eu vou clicar aqui em Posts e eu vou clicar em Adicionar Novo Post. Ele vai dar boas-vindas aqui, né, como é o nosso primeiro artigo. Aqui, ó, em Adicionar Título, eu vou colar o título que a gente escolheu para o nosso primeiro artigo, que é Dicas para Economizar Dinheiro no Dia a Dia. Eu vou voltar lá no chat GPT e eu vou copiar todo esse texto aqui desse artigo que ele escreveu para a gente, tá? Então, eu vou copiar tudo aqui, vou copiar e vou colar aqui dentro do nosso bloco de textos, ó. Então, eu colei tudo aqui. Aqui ele já está com algumas configurações legais aqui dentro do nosso WordPress, que, por exemplo, se você clicar aqui, você vai ver, ó, que ele está com um título H3, né? Isso aqui, depois a gente vai falar mais sobre, mas eu gosto de deixar como H2. Então, esse daqui é o H1, esse daqui é o H2, e se eu for inserindo alguma outra coisa, eu vou mudando, mas eu sempre deixo esses subtítulos aqui como H2. Isso aqui faz parte das estratégias de SEO, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, embora não dê para se aprofundar tanto, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai, né, editar aqui esses títulos. E aí, o que a gente pode fazer? Olha, ele já está bem completinho, né? O chat de APT já escreveu um artigo bem completo para a gente. Mas o que você pode fazer? Você pode dar mais um comando para ele assim, ó. Dê uma explicação detalhada sobre. E aí, você pode pedir para ele sobre algum desses títulos aqui que ele deu de exemplo. Para ele falar mais sobre isso, para você poder aumentar mais o seu texto, dar mais informações dentro do seu texto, tá? Então, eu vou colocar aqui. E aí, olha só, ele vai explicar mais sobre esse subtítulo aqui que a gente tem, que é sobre como reduzir gastos com energia e água. E aí, você pode copiar, mais uma vez, esse texto aqui que ele está trazendo para a gente, né? Copiar aqui os principais pontos que você achar interessante. Você pode copiar e colar aqui, ó. Voltar aqui nessa parte do reduzir os gastos com energia e água. E você pode colar aqui e ir aumentando o texto, deixando o texto mais completinho, tá vendo? Então, você pode ir fazendo isso. E assim, você vai criando um artigo bem completo, com muita informação, bem relevante mesmo. E, claro, aqui está o nosso artigo, né? Só com texto. Mas uma coisa importante de você ter um site é também pensar na parte visual dele, né? É interessante que esse artigo tenha imagens para realmente prender ali a atenção do leitor, né? E para ilustrar os seus artigos, você pode usar o Pixabay. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para vocês também. Mas, basicamente, esse é um banco de imagens gratuitas. São imagens livres de direitos autorais que você pode usar dentro dos seus artigos sem problema nenhum. Então, por exemplo, você pode pesquisar aqui, ó. Eu vou colocar Money. Vou dar um Enter. E, ó, vai ter várias imagens aqui. E aí, você pode escolher a que mais representa o seu post. Você pode digitar aqui também assim, ó. Paul Panza. Ó, tá vendo? Tem várias imagens, ó, de porquinho. É bem legal. Tem muitas imagens diferentes. E aí, você pode buscar a que mais tem relevância com o seu artigo, o artigo que você está escrevendo. Aí, você vai voltar aqui dentro do painel do WordPress. Você vai dar um Enter onde você quer inserir a sua imagem, né? Vai aparecer aqui Digite, ó, para escolher um bloco. Então, você pode colocar aqui uma barrinha, ó. E selecionar aqui Imagem, ó. Aí, eu vou vir aqui. Você pode vir em Enviar, tá? Para enviar uma imagem para dentro do seu WordPress. E aí, você pode selecionar dentro do seu computador a imagem que você quer carregar. Eu vou escolher essa imagem aqui que eu peguei lá de dentro do Pixabay, ó. Que é essa imagem desse porquinho aqui para ilustrar o meu artigo. E talvez uma das coisas mais importantes a respeito do seu site, para que você tenha sucesso com o seu site, consiga faturar aí mais de mil reais por mês, todos os meses com ele, é entender, estudar, buscar sobre estratégias de SEO, né? Buscar, aprender sobre SEO. SEO, basicamente, são as técnicas e estratégias que a gente usa para otimizar o nosso site para os mecanismos de busca. Ou seja, para que o nosso site seja indexado ali dentro do mecanismo de busca do Google, por exemplo, para que quando a pessoa for pesquisar por algum tema específico ali dentro do Google, ela caia no nosso site. E a gente faz isso usando essas estratégias de SEO, né? É muito difícil que eu consiga explicar tudo aqui dentro para vocês, porque é muita coisa. Então, o que eu recomendo que você faça? Depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui, tiver criado o seu site, digita aí no YouTube, né? Estratégias de SEO, como aplicar SEO no seu site, começa a ver esses vídeos, começa a estudar sobre esse assunto, tá? Eu acho que o principal de tudo é você sempre pesquisar muito bem as palavras-chave que você vai usar dentro do seu artigo, né? Buscar pelas palavras-chave mais relevantes, as que realmente tem um volume de pesquisas bacana ali dentro do Google, né? Sempre tem uma palavra-chave em específico, principalmente as de cauda longa, que elas pagam mais também. Isso tudo você vai aprender conforme você for estudando, né? A gente pode usar algumas ferramentas para isso, né? Tem o Keyword Planner do Google também, que é uma ótima ferramenta para fazer isso, mas você precisa estudar sobre esse tema, tá? Então, ali, enquanto você estiver escrevendo seus primeiros artigos, já começa a estudar e aprender sobre SEO, tá? Vocês lembram que a gente instalou um plugin chamado Yoast SEO? Aquele plugin, ele vai te ajudar justamente com isso, tá? Ele é a ferramenta que vai te auxiliar a deixar o seu artigo redondinho ali, perfeitinho, para ser indexado dentro dos mecanismos de busca. Eu vou mostrar para você. O plugin de SEO, ele vai te ajudar exatamente a verificar, né? Se o SEO do seu artigo está ok. Então, você vai deslizar todo o seu artigo lá para baixo, e aqui, ó, lá perto do final da página, vai aparecer aqui o plugin para a gente fazer a configuração de SEO e de legibilidade também. E aí, aqui, ó, a primeira coisa que ele vai te pedir é a palavra-chave de foco do seu artigo, tá? Isso a gente vai pesquisar através do Keyword Planner. Eu estou aqui, ó, dentro do Keyword Planner, né? Dá para ver aqui em cima, ó, que ele fica dentro do Google Ads, né? E a gente vai clicar aqui, ó, descobrir novas palavras-chaves. E aí, ele fala assim, para inserir produtos ou serviços diretamente relacionados à sua empresa, tá? Então, eu vou colocar assim, como o nosso post é um post com dicas para economizar dinheiro, eu vou colocar assim, economizar dinheiro. E vou clicar em ver resultados. E aí, aqui embaixo, ele vai mostrar para a gente algumas palavras-chaves, ó. Aqui dá para a gente ver até a média de pesquisas mensais, ó. Dicas para guardar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então, assim, só para vocês terem uma noção. Aqui, eu vou usar como frase-chave de foco, né, do meu artigo, economizar dinheiro. Aqui eu já consigo ver como vai ficar, né, o meu artigo ali dentro da pesquisa do Google, ó. Então, aqui tem o título, tem a metadescrição que a gente pode personalizar, tá? Então, aqui tem o slug, que é basicamente a forma como vai ficar o nosso link depois. E a metadescrição, que é isso aqui, ó, que a gente vai atualizar também. Então, eu vou colocar dicas para economizar dinheiro no dia a dia, para evitar as dívidas e poupar dinheiro, por exemplo. E você pode escrever, né, da forma como você quiser. Pode pegar também alguns assuntos que tem aqui dentro, né. Então, por exemplo, planeje suas compras. Reduza os gastos. E se a gente vier aqui, ó, em análise de SEO, ele vai falar para a gente por que ainda não está verdinho, ó. Então, ele encontrou aqui quatro problemas, ó. Links de saída, não tem nenhum link para outra página. Também não tem nenhum link interno. Não tem o atributo alt da imagem, ó. A frase-chave no título do SEO, ela não está correspondendo. Então, são coisas que a gente pode ir modificando aqui. Por exemplo, nessa imagem, se eu clicar em cima dela, eu venho aqui em texto alternativo e coloco economizar dinheiro. Agora, você já escreveu os seus primeiros artigos. Você já trabalhou todo o SEO desses artigos, né. Para indexar bem esses artigos dentro dos mecanismos de busca. E agora sim, chegou a hora de começar a monetizar o seu site, né. E existem várias formas de fazer isso, tá. A primeira delas, eu mostrei no começo desse vídeo para vocês, né, que é o Google AdSense, né. O Google AdSense é o programa do Google que insere anúncios nos seus sites e paga você por cliques e visualizações geradas nesses anúncios. Quando eu mostrei para vocês lá o meu blog, o casinha arrumada, logo no começo desse vídeo, vocês viram alguns anúncios saltando na tela, alguns anúncios logo ali acima da página de blog. Então, aqueles anúncios estão gerando alguns centavos ali para mim todos os dias, alguns centavos de dólares todos os dias, tá. Então, é através desses anúncios que eu ganho dinheiro através do Google AdSense. O Google AdSense, ele tem uma série de regrinhas, tá, para você ser aprovado ali dentro do programa, tá. Então, a primeira dica que eu dou para você é o seguinte, ter ali pelo menos 30 artigos publicados no seu site, tá, ali com o seu site redondinho, bonitinho, com artigos interessantes, com conteúdo de valor, antes de se aplicar ali para o Google AdSense, tá. Então, essa é a primeira dica que eu dou para você. Não tenta fazer isso sem ter ali pelo menos uns 30 artigos publicados, tá, porque a chance de você ser aprovado vai ser muito maior, tá. Então, a primeira dica é essa, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a página de políticas do programa do Google AdSense, para você ler e entender melhor o que você pode e o que você não pode fazer, tá, para você já chegar ali com o seu site redondinho para aprovação. A segunda maneira de monetizar o seu site é através dos programas de afiliados, né. Eu já falei mais sobre os programas de afiliados aqui no canal com vocês, mas basicamente a ideia é que você pode inserir, né, links dos seus produtos como afiliada ali dentro do seu site e ganhar uma comissão por cada venda realizada através desses links. Então, uma boa estratégia, uma estratégia que a gente usa muito nesses sites, né, que são focados em monetização, é que você pode, por exemplo, vamos supor que o seu site seja um site sobre finanças, né, no exemplo que eu dei, acho que fica claro e fácil de vocês entenderem. Você vai escrever ali um artigo sobre como sair das dívidas, um artigo bem completinho sobre como sair das dívidas com várias dicas. E aí a pessoa começa a ler aquele artigo e ela pega ali um ou duas dicas que ela sente que já vão ajudar ela nesse planejamento para sair das dívidas. E no final desse artigo você pode deixar, por exemplo, um link para um e-book mais completinho, com mais dicas, com mais conhecimento, com mais conteúdo, que ela pode adquirir por, sei lá, R$29,90. Então, essa é uma ótima estratégia para você monetizar o seu site, inclusive usar aquela dica que eu já ensinei para vocês, né, como criar um e-book do zero e vender esse e-book na internet. Lembra que o link desse vídeo está aqui nos cards e na descrição desse vídeo para vocês. Então, você pode criar o seu e-book para vender dentro do seu site também. Você pode vender um e-book como afiliada ou você pode criar o seu próprio produto para vender também. A gente já vai falar sobre isso, peraí que eu já estou adiantando um pouquinho. Mas além de vender produtos digitais como e-books e cursos online dentro do seu site, você também pode vender como afiliada da Shopee, como afiliada da Amazon. Então, também são programas de afiliados que você pode utilizar para ganhar dinheiro no seu site. O meu site, o meu blog, Casinha Arrumada, como eu disse para vocês, ele é um site focado em decoração, organização da casa. Então, muitas vezes eu crio artigos, eu crio conteúdo sobre decoração e eu coloco ali no meio desse artigo links comissionados, né, do meu trabalho como afiliada ali da Shopee. Então, sempre que a pessoa compra aquele produto através do meu artigo, através do meu conteúdo, eu ganho uma comissão também através do meu site. Então, essa é uma das formas de você monetizar o seu site, que talvez seja a melhor forma de começar. Porque, como eu disse, o Google Adsense, ele tem algumas regrinhas, né, então demora um pouquinho para você conseguir ser aprovado ali no programa. Mas, enquanto isso não acontece, você já consegue ir monetizando o seu site através dos links comissionados, né, e ganhando dinheiro através desses links que você vai inserir ali no meio do seu conteúdo. E a terceira forma de ganhar dinheiro com o seu site é criando os seus próprios produtos, como eu já disse, né, criando um e-book, criando um curso online que tenha a ver ali com o nicho que você aborda no seu site, né, com os temas que você aborda no seu site. Então, você pode criar um e-book, você pode criar um curso online, você pode criar, por exemplo, uma mentoria. Então, vamos supor que você é psicóloga, criou um site com temas, né, voltados para psicologia, pode ser um site voltado para profissionais de psicologia, ou, de repente, um site voltado, sei lá, para quem sofre de ansiedade, com dicas, com conteúdo sobre ansiedade, e, de repente, você pode vender ali dentro um e-book com algumas técnicas que a pessoa pode aplicar sozinha para conseguir lidar melhor com a ansiedade. Então, essa seria uma das estratégias, né, então você pode vender esse e-book e você também pode vender o seu serviço, né, Então, deixar ali uma agenda aberta, um telefone de contato, um WhatsApp de contato para a pessoa entrar em contato com você e agendar uma consulta com você. Então, essa é mais uma forma de monetizar o seu blog, né, de monetizar o seu site. E a última forma de monetizar o seu site, a quarta forma de monetizar o seu site, né, é através dos artigos patrocinados. Isso é muito comum também, eu já falei sobre isso aqui no canal também. Então, muitas vezes, se você tem um site relevante, com uma quantidade legal de visualizações, você consegue, sim, encontrar anunciantes para esse site, né, empresas, marcas, produtos que queiram anunciar ali dentro do seu site, né, anunciar a marca deles, anunciar um produto específico dentro da marca, e aí você ganha para fazer esse artigo, para escrever esse artigo. Inclusive, tem plataformas para isso, onde você encontra esses anunciantes, né, como a White Press, que eu comentei com vocês no último vídeo dessa série, né. Então, lá dentro você consegue colocar o seu site e deixar ele ali visível para os anunciantes que querem, né, fazer esses artigos patrocinados dentro do seu site. Então, é muito bacana e essa é mais uma forma de monetizar o seu site. E aí você deve estar se perguntando assim, e eu sei que vai vir, né, esse tipo de comentário aqui embaixo. Ah, Inara, mas criar um site é fácil, você mostrou aí, porque aí todo mundo sabe fazer, mas não é tão fácil assim de ganhar dinheiro. E não, não é fácil assim de ganhar dinheiro. Não tem jeito fácil de ganhar dinheiro, tá. Na internet, nem em nenhum lugar, tudo vai exigir dedicação e trabalho, tá. Então, isso aqui é um passo a passo para você começar, e a partir daí você estudar mais, se aperfeiçoar e ir crescendo aos poucos, tá. Então, tudo é construção, não tem dinheiro que vai cair do céu como mágica nas suas mãos, entende. Mas, uma dúvida também que você pode ter, Inara, mas como que eu faço com que as pessoas conheçam o meu site, né. Então, também essa é uma dúvida bem comum. Depois, eu posso até fazer outros conteúdos sobre isso. Mas, uma das formas de você fazer isso é através das estratégias de SEO, né. Fazendo um SEO bem feito, com certeza o seu site vai começar a aparecer ali nos primeiros resultados de busca do Google, e isso vai trazer visitantes, né, para o seu site. E uma outra forma de fazer isso também é através do Pinterest, tá. Você pode criar postagens ali dentro do Pinterest, né. Vai lá no Canva, cria uma imagem, posta lá dentro do Pinterest, cria uma conta no Pinterest com o link do seu site, e você consegue levar tráfego de dentro do Pinterest para o seu site. Essa é uma outra forma de fazer isso, tá bom. Inclusive, se você quer aprender mais, né, sobre como monetizar o seu site, como ganhar dinheiro com o seu site, não só com o seu site, mas com as suas redes sociais, né, diversas formas de ganhar dinheiro na internet, eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo para vocês o link do meu treinamento, que é o meu negócio do coração, que é o treinamento onde eu te ensino, né, a trabalhar com a internet, que te mostra várias formas de monetizar o seu conhecimento, né, a sua paixão através da internet. Então, lá você aprende a criar um site, você aprende a monetizar esse site, você aprende a criar conteúdo para as suas redes sociais, vender seus próprios produtos, vender produtos como afiliada também, como estruturar as suas redes sociais para isso, como fazer crescer as suas redes sociais, como fazer crescer o seu site. Tudo isso você aprende lá dentro, tá, do zero, com passo a passo prático, na tela do computador, na tela do celular, para você realmente ver como faz, poder ir acompanhando e repetir por aí. É realmente um treinamento completo para te ajudar com isso, tá, e eu tenho certeza que você vai amar o link dele, está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado para você também, tá bom? Mas, então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas, né, desse conteúdo, desse passo a passo para te ajudar a criar o seu site e começar a ganhar dinheiro com ele na internet. Se você gostou, lembra de deixar o joinha para mim, tá bom? De se inscrever aqui no canal também para você acompanhar os próximos vídeos. Um super beijo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho